Vamos falar agora das micro e pequenas empresas brasileiras que apresentaram um bom desempenho no segundo trimestre de 2022, mas estão evidentemente preocupadas com a falta ou alto custo dos insumos usados como matérias-primas. Os dados são da Confederação Nacional da Indústria e a Catiúcia Sotomaior está conosco novamente para trazer aí existe otimismo e ao mesmo tempo também preocupação do setor. Não é isso, Catiúcia? Exatamente, Marcelo. Apesar do bom desempenho no segundo trimestre de 2022, as micro e pequenas empresas brasileiras estão preocupadas exatamente com a falta e com o alto custo da matéria-prima. Esse levantamento divulgado pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, revela que os empresários, principalmente dos setores extrativistas de transformação e de construção, consideram que a questão dos insumos é um grande desafio. Esse item, a matéria-prima, ficou em primeiro lugar como o problema mais citado pelos participantes da pesquisa, com 51,8% das respostas. Em segundo lugar, com 35,8% das citações, ficou a alta carga tributária. Esse panorama da pequena indústria analisa a percepção de cerca de 900 empresários sobre as perspectivas para os pequenos negócios no ano. Apesar do desafio com a matéria-prima, o otimismo com esse desempenho médio do segundo trimestre em 2002 subiu, ficou em 47,4 pontos. Ainda é abaixo da média, que é de 50 pontos, mas está acima dos índices que foram registrados no primeiro trimestre deste ano. O total foi de 45,5 pontos e também mais que a média do segundo trimestre de 2021, que ficou em 46,5 pontos. Esse estudo da CENIA avalia quatro indicadores. O desempenho, a situação financeira, as perspectivas e o índice de confiança. E todos variam de 0 a 100 pontos, sendo que quanto maior o índice, melhor para a economia. Eu volto com você.